O conversa com o gestor desta semana recebe Alexandre Póvoa da Canepa Asset Brasil. A Canepa é ligada, é uma gestora ligada a um family office internacional. Lá fora administra 5 bilhões de dólares, não é Alexandre? E aqui no Brasil? 500 milhões de reais, a gente começou em 2013 e estamos crescendo, ou seja, esse mercado concorrido, mas graças a Deus com uma boa performance e vamos falar do fundo que a gente tem para oferecer. Pois é, vocês estão trazendo um fundo aqui para a Genial, agora que fundo é esse? O fundo é o fundo Canepa Macro, a Canepa Asset Brasil é totalmente focada em fundos macro, ou seja, tem 500 milhões em fundos multimercados macro. É um fundo que nos últimos dois anos e quatro meses de vida dele rendeu 230 do CDI, uma volatilidade muito bem controlada, 4% de volatilidade apenas. Então foi um fundo que conseguiu entregar uma boa performance com risco controlado, eu acho que é o que o investidor mais deseja. Quais ativos que vocês têm lá? Na verdade, como todo fundo multimercado macro, a gente pode investir em praticamente todos os ativos, mercado de juros, mercado de câmbio, mercado de bolsa, mercados internacionais, tanto na ponta comprada, que a gente compra ativos, a gente está apostando, por exemplo, que o real vai se valorizar, como na ponta vendida, a gente compra dólar, a casa a gente acha que o dólar vai se valorizar. Mas é uma casa muito focada e muito especializada em renda variável. Então todo o background dos gestores tem muito a ver com renda variável. Então a gente tem uma grande parte do nosso portfólio é destinada a ações, tanto da parte comprada, como eu falei, como se a gente não gostar da ação, a gente aluga e vende, na parte vendida. Então é o novo short que a gente fala entre ações. Então é grande parte dessa boa performance. Esse ano o fundo entregou 170% do CDI, no primeiro cenestre do ano, é muito ligado à parte de ações. E como é que você está vendo o mercado de ações agora? Você está mais apostando na alta ou na abaixo? É, olhando o mercado como um todo, na verdade o que está acontecendo no mundo é que o mundo está um pouco menos friendly, menos amigo do que você vinha nos últimos anos. A taxa de juros começou a subir lá fora, então você não tem tanto dinheiro mais para eco. Ainda é um ambiente positivo, mas guerra comercial, uma série de outros fatores estão começando a tornar o mercado mais seletivo. O Brasil, nesse momento, vive um momento muito delicado, porque você tem uma situação fiscal muito difícil, você tem 80% de relação dívida PIB com 7% de déficit nominal, ou seja, uma relação dívida PIB crescente, e uma eleição na frente, onde parece que os candidatos não dão a ênfase necessária a isso. Então, a gente está pessimista em relação à Bolsa no curto prazo, a gente conseguiu ganhar dinheiro, uma posição vendida em Bolsa brasileira nos últimos dois meses, e a gente mantém essa posição vendida, menor do que estava, mas mantém. Então, a gente acha que o dólar é a moeda forte do mundo nesse momento, então a gente tem uma posição também comprada em dólar, contra várias moedas lá fora, moedas de países emergentes mais fracos, como a África do Sul, Turquia, por exemplo, e o mercado de juros, ou seja, o Banco Central tentando, de todas as formas, segurar a taxa de juros do nível que ela está, mas cada vez mais a gente percebe que com o dólar subindo, isso vai ficar mais difícil. Eu queria depois falar de câmbio de juros com você, mas eu queria voltar um pouquinho em ações. Você tem como falar pra gente qual é o setor que você acha que pode escapar dessa fase mais dura, assim, pro mercado de ações, que o investidor pode ficar de olho um pouco mais esperançoso? Eu acho que o mercado de commodities, em geral, é um mercado, se você olhar uma vale do Rio Doce, por exemplo, ou seja, que tem o minério de ferro no nível que está, e o câmbio subindo, ela vai gerar muito caixa, são empresas que vão gerar muito caixa. O papel de celulose, o nosso usando, que acabou de fazer uma aquisição da fibra, com esse nível de papel de celulose, a gente acha que, com o câmbio subindo, a gente acha que é uma empresa que pode gerar muito caixa. Então, empresas ligadas à commodities, a gente gosta, e que a gente normalmente tem na posição long. Na posição short, por exemplo, as empresas que a gente não gosta, são empresas muito mais endividadas, sobretudo em dólar. A gente acha que o dólar vai andar até a eleição, e a gente acha que essas empresas podem ser bastante prejudicadas. Quais empresas, quais setores que têm muita dívida em dólar? O setor elétrico, por exemplo, é um setor que tem bastante delicado em relação a isso. As próprias empresas, ou seja, a BR Fusse, é uma situação não muito confortável, apesar de acabar de entrar no Pedro Parente para mudar isso, mas é uma empresa também muito alavancada. Então, a gente tem que ficar de olho. A Petrobras vira um processo de alavancagem muito legal, mas com todos esses problemas que houve, sem interferência política que houve, você pode ter problema de novo. Então, são empresas que, onde você tem essa relação, endividamento versus patrimônio alta, e que podem sofrer nesse cenário de menos hospitaleiro do mundo para esse tipo de empresa. Com relação ao dólar, então, vocês estão apostando que o dólar vai subir mais? O Banco Central está tentando, na verdade, segurar, com leilões diários grandes, swap, etc. Mas a tendência do dólar não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. Os Estados Unidos estão em uma situação privilegiada, ele tem demonstrado um aperto de política de desemprego grande, ou seja, o desemprego tem diminuído muito, a inflação não aparece, mas uma hora vai aparecer. Então, a gente acha que você vai ter uma elevação de juros nos Estados Unidos mais rápida que na Europa, por exemplo, em que outros lugares do mundo. Então, a gente aposta no dólar forte no mundo, é uma tendência mundial que o Banco Central pode até amortecer um pouco isso, mas ele não vai evitar que isso aconteça. E fora os problemas brasileiros que a gente está vivendo, de eleição muito próxima, eu acho que o dólar vai continuar andando, talvez num ritmo não tão forte como se o Banco Central não tivesse intervindo, mas vai continuar andando. Você acha que em algum momento, então, o Banco Central vai ter que aumentar o juro por causa do dólar? Não por causa somente do dólar. Eu acho que você, 6,5% de taxa selic no Brasil, apesar de você estar num ambiente de recessão, de você ter uma inflação benigna, mas olhando o lado fiscal principalmente, não é o equilíbrio. O equilíbrio não é esse. E o próprio Banco Central reconhece isso, que a gente está numa zona de expansionista, a gente não está numa zona de equilíbrio. O ponto é saber quando isso vai acontecer. Ou seja, o mercado vinha precificando uma elevação de juros ano que vem, somente lá para o meio do ano, etc. Eu acho que talvez, se a situação eleitoral, o discurso dos candidatos não for um discurso que embuta uma ação rápida de reforma da Previdência no primeiro semestre do ano que vem, principalmente, de acerto fiscal no primeiro semestre do ano que vem, esse dólar pode responder de uma forma mais forte e o Banco Central ser obrigado a levar juros antes do tempo para não ficar atrás da curva. Você está bem preocupado com a eleição, né, Alessandro? Eu estou preocupado porque, na verdade, os candidatos reformistas estão bem atrás, ou seja, desse processo. Então, eu tenho muito receio de que o discurso populista, de que é possível você manter uma situação de juros baixo durante muito tempo seja possível com o atual quadro fiscal. Eu acho que, sim, o candidato que ganhar pode ser Alckmin, Marina, Bolsonaro, qualquer um desses, ou seja, Ciro Gomes também, ou seja, qualquer um desses, ou o candidato do PT que vier, se ele não entrar com o pé na porta, ou seja, no primeiro de seis meses de governo, na parte fiscal, eu acho que o governo dele termina bem antes do final de 2019. Ele tem que ser muito duro, aproveitar o capital político que ele tem, porque o estrago que foi feito nos últimos três, quatro anos, sobretudo no lado fiscal, foi muito grande. Mas você acha que pode acontecer de, independente de quem for eleito, essa pessoa ver que realmente ela precisa? Porque, independente de quem for eleito, vai ter que fazer reforma. A pessoa, independente de falar agora na eleição, você acha que todos esses candidatos que estão aí, eles vão ser seduzidos pela realidade mesmo, e vão acabar fazendo, ou você tem medo que, mesmo assim, eles não façam? Não, eu acho que sim. Eu acho que, dependendo do candidato, todos eles têm essa consciência de que é necessário um aperto fiscal mais forte. Resta saber só o senso de urgência, e o senso não dá para ser uma coisa gradual no Brasil. Na verdade, você teve uma piora muito grande nos últimos tempos. Não é à toa que tem saindo muito dinheiro do Brasil, ou seja, os estrangeiros já estão percebendo isso. Mas eu tenho bastante esperança aqui, porque, sobretudo candidatos que já tiveram no governo, como o senhor Gomes já foi governador, o Alckmin já foi governador, eles sabem onde o calo aperta, e eles possam conseguir propor coisas nos primeiros seis meses do Congresso. E mesmo o Bolsonaro e a Marina, que são candidatos que não têm essa experiência administrativa tão grande, e não têm um partido por trás tão forte, eu acho que eles, com o capital político de um presidente recém-eleito, podem passar, lembrando que até presidente confiscou poupança com seis meses de governo. Então, eu acho que muita coisa pode passar, mas vai depender, eu acho, do grau de urgência. Tem equipes aí por trás, econômicas, muito grandes, ou seja, que estão assessorando eles, mas eu acho que vai ser um período bem tenso até dezembro, até porque o atual governo, infelizmente, perdeu todo o capital político que ele tinha, com o Joegers da vida, com o JBS da vida. A greve de caminhoneiros mostrou muito como o governo está fraco, e esse governo vai ter que governar o Brasil até o final desse ano. Mas até o fim do ano não acontece nada, ele vai ter que governar, mas ele não tem força. É, muito pouca força, e o pior, o que a gente torce para não piorar. Porque da mesma forma que os caminhoneiros conseguiram 13 bi da sociedade brasileira, de alguma forma, para os pletos deles, ou seja, esses 13 bi vão sair de algum lugar, vão sair do erário público, ou algo do gênero, e outras categorias podem vir também, reivindicar isso. E isso pode piorar, ainda mais o quadro fiscal. É porque não tem mais dinheiro. É porque não tem mais dinheiro. Já não tem há um tempão, isso aí já está exprimindo. A gente já está numa situação que vem piorando há três, há pelo menos quatro anos, ou seja, a matriz econômica do governo Dilma, nova matriz econômica, ou seja, fez um estrago muito grande para o país. E, infelizmente, ou seja, quando a gente está com uma reforma da presidência quase aprovada em maio de 2017, ou seja, surgiu a questão da JBS, do Joesley, e isso acabou botando por terra tudo isso. Talvez a gente já adverta uma situação pelo menos um pouco mais arrumada hoje, ou seja, um pouco menos tensa hoje do que a gente está. Ok, muito obrigada, Viva, pela entrevista. É você, bons investimentos e até uma próxima.